Música Você não vai entender o que eu te dizendo E nunca mais vai saber o que tá acontecendo Você pode até tentar, mas eu já disse não Entenda a sua maneira, agora o que eu te digo Correndo sem sair do mesmo lugar A sorte está lançada em você